Gente, que incrível, né? Eu me emociono, sabia? Eu me emocionei vendo a Márcia Fu assim dar de tudo, tudo pelo Brasil, sabe? É maravilhoso, sabe? É muito lindo. Eu não vou brincar com vocês, não. Eu me emociono com coisas assim. Eu acho magnífico, eu acho lindo demais quando a pessoa é. Porque isso aí é heroína. Pra mim isso é heroína. Sabe, a garra, a determinação, a força de vontade, a energia. O quão ela e outras jogadoras do Brasil foram patriotas, sabe? Foram pessoas incríveis, maravilhosas. E assim, é por isso que eu falo. A gente precisa saber separar, né? Precisa, não tem jeito. Como que a gente vai desmerecer uma história tão linda quanto dessa mulher? Isso aqui, isso aqui é ouro, é diamante, é tudo pro Brasil. Pra história do vôlei feminino brasileiro. Então, assim, o que que é a fazenda perto disso aqui? É lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Eu me emocionei. Eu não sei vocês, mas eu vendo esse vídeo aí eu choro. Eu choro porque é muito lindo. Que ser humano, né? Que ser humano, que divindade aqui na Terra. Parabéns, parabéns, Márcia Fu. Você merece todos os aplausos, todas as homenagens. Tudo de bom, sabe? Que o brasileiro puder te proporcionar. Você merece. Independente do seu jogo na fazenda. Aquilo ali é um jogo, sabe? Você não me agrada no jogo. Assim como não acredito que não agrade muitas outras pessoas. Mas você é engraçada. Acho você super engraçada ali no jogo. Não concordo com muitas coisas que você fala. Seu posicionamento no jogo, acho errado. Sabe? Acho equivocado, né? A forma como você age. Pra mim, equivocada no jogo. Mas assim, tudo isso vira isso, ó. Zero, vira nada. Em comparação a isso aqui, gente. O que é isso? É melhor do que Mulher Maravilha. Você é sensacional. Só tenho a aplaudir aqui o ser humano. A heroína que você foi e ainda é. Você está viva para o voleibol feminino brasileiro. Você é incrível. Meus parabéns. Me emocionei. Não vou mentir aqui pra vocês. Chorei mesmo vendo esse vídeo. É de chorar. Assistam esse vídeo aí que eu costurei. Que vídeo incrível. Que pessoa maravilhosa. Que garra. Você vê ela pulando, sabe? Pra pegar a bola, se esforçando, dando de tudo. Dando de tudo pra conseguir. Eu acho que é isso que, de repente, ela confundiu no jogo da fazenda. Acho que ela, tipo, vale tudo. Vamos fazer tudo. Ali é mais um jogo de sentimentos, Márcia. Entendeu? É mais um jogo de... Eu acredito que se você tivesse se entregado mais mesmo, sabe? No seu sentimento. Não, tipo, ah, eu vou com um grupão porque eu vou fazer isso. Eu acho que você iria, com certeza, ser uma das finalistas. Porque você, logo de início, já conquistou um monte de gente com o seu humor. Você é muito engraçada. Você é uma pessoa que tem... É carismática. Então, assim, além disso tudo, você é maravilhosa. Maravilhosa. Não tem nem o que falar mais. Gente, é isso aí. Márcia Fu. Esse aqui é o meu comentário a seu respeito. Eu não consigo ver você fora desse patamar que você está aí. Então, para mim, é isso. Fazenda é fazenda, é jogo e você é isso aí.